Avelina Mario Murado e Benjamin Murado em memória Avelina Mario nasceu em Sobradinho em 11 de junho de 1926 Filha do casal Serafim e Mariana Mario Família de imigrantes italianos, mas que roubou para a 4ª colônia de Silveira Martins Benjamin Murado também era natural da 4ª colônia Tendo nascido em Ivorado no dia 5 de dezembro de 1921 Filho de Augusto e Regina Murado Todos viveram do setor primário Benjamin e Avelina se conheceram nos encontros religiosos ou filósofos A forte vigilância dos pais da jovem Avelina não atrapalhou o Manolo E teve paciência enfrentando-o à distância, aguardando a visita do Benjamin Que percorreu o trajeto sempre a cavalo, atravessando picadas, botreiros e matas Em direção à casa dos pais de Avelina Benjamin e Avelina, casaram em 15 de setembro de 1950 em Sobradinho Migrando para a região de Flamengo e Pessoal no início de 1963 Passando a horária Cacau do Sul, trabalhando com o agregado de Vitória Gé Também trabalharam com a colônia na linha 7 de setembro, próximo ao antigo colégio agrícola Nesse período, a família construiu alguns trocados para adquirir uma área de hidregas na linha Alcantão Onde fixava uma moradia definitiva Com dedicação total ao seu problemário Com um fonte de arranca no cultivo de cereais e em cordas de suínos, em galo leiteiro O casal abriu forças para encaminhar os 15 filhos, 18 metros e 5, 15 metros Toda Avelina tem muito orgulho de sua própria E ao longo de seus 90 anos, encarou com naturalidade As dificuldades da educação e condução de uma família numerosa Avelina Mariolga, que teve 15 filhos, recebe a corrente ao barril da sua filha Mariana E de todos os seus irmãos e filhos E assim chegam, por favor Avelina Mariolga, que teve cinco filhos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.